Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Então o seu pedido me incentivou. Vestia azul, minha sorte então mudou. Vestia azul, minha sorte então mudou. Passei a ser olhado com atenção. E fui agradecer pela opinião. Então senti que o broto estava toda mudada. Parecia até que estava apaixonada. Então eu fiz charminho e acrescentei. Só vinha aqui saber como eu fiquei. E aquele olhar do broto me confirmou. Vestia azul, minha sorte então mudou. Vestia azul, minha sorte então mudou. Então eu fiz charminho e acrescentei. Só vinha aqui saber como eu fiquei. E aquele olhar do broto me confirmou. Vestia azul, minha sorte então mudou. 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 A capela estupiniquins.